Ela chega com seu jeito alugante Ela anda a boa fé, provocante mentir Meu amor, que você perde o título Meu amor, que você perde, vou ligar Ela é tudo que eu quero Ela é tudo, amor sincero Meu amor, meu amor É tudo aquilo que eu quero É tudo aquilo que eu quero Ela é tudo que eu desejo Meu beijo de amor E ela é... Ela é meu mundo sincero Ela é tudo que eu quero, amor Ela é tudo que eu quero E te espero, meu amor É sério, é sério É sério, meu amor Ela é tudo que eu quero E te espero, meu amor O mundo lá fora está fevilhando de promessa O mundo agora aqui dentro é sempre Que tu espera dizer Le, 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 eu te amo Ela diz, le, 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 le Cachorro sem vergonho Eu te chamo, eu te amo Ela é minha gatinha Ela é gatinha Sou o seu cachorro Ela é minha gatinha Ela me chama de Seu cachorrão lei Oh, seu vagabundo lei Oh, seu vagabundo lei Oh, seu vagabundo lei